Olá, o primeiro compositor do obra-prima de hoje é o húngaro Zoltán Kodáy. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta o Concerto para Orquestra de Kodáy. Ela tem esse nome por ter uma combinação de vários instrumentos solistas durante a execução da obra. O maestro do concerto é o húngaro Gergely Madaras. Com vocês, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Zoltán Kodáy com o Concerto para Orquestra. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. 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 Sob regência do maestro húngaro Gergay Madaras. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. 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 Com vocês, Christophe Hartmann, A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. 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 A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.